Gravando já Cai não né Eu não mandei passar de perto ali Eu tô com medo de cair Ah não, não grava não, pra que gravar? Deixa gravar, o que que tem que gravar? Deixa eu gravar Deixa eu gravar Deixa eu gravar a conta, hein Tira a sua foto Aí ó, vamos gravar Esse aqui, você vai entregar pra meu nome Esse aqui Pega isso Fala assim ó Fala assim ó A minha amiga, meu amigo secreto é a mamãe, fala A minha amiga, meu amigo secreto é a mamãe, fala Entrega pra mamãe Calma Senta aqui ó, senta lá, que eu vou entregar o tempo Quem será que é gente? O meu amigo secreto é a princesinha da casa Agora quem vai? O Iva Agora tem que gravar demais Vai lá Iva É meu presente, tem que abrir É mesmo? Mas pega a minha amiga Tem que tirar a fome Tem que tirar a fome aí Ah, mas que uma saiu com a outra? Não, mas que o presente da frente, baixa ele Por isso que você ficou triste Ai gente Que presente mais lindo Eu acho que eu não sei o bom Não A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver O que você vai? Vai lá Zé Vai lá Zé Vai lá Zé O meu amigo secreto é o inglês Ah, que uma loucinha Muito obrigado cara Nossa Obrigado Meu Deus Ah, então me saiu A gente vai ter saído comigo A gente vai ter saído comigo A gente vai ter saído comigo Ah, mas tem que fazer discurso mesmo Não, mas tem que fazer discurso mesmo Não, mas tem que fazer discurso mesmo Ah, mas você não falou pra outra gente do que antes Vai, vamos ver E o secreto da minha irmã Ah É a pena Não é pra falar desse jeito não Ah Ela é minha irmã Tem que pedir alguém que quer Tirar a fome A chota A chota A chota A chota A chota Agora eu tenho que tirar a fome Vai tirar minha mamãe Quem vai tirar a fome Vai tirar minha mamãe Obrigada Pega lá pra mãe Obrigada Pega lá pra mãe Pega lá pra mãe Pega aí pra papai Pega aí pra papai Pega aí pra papai Pega aí pra papai Pega aí pra gente ver meu mamãe Pega lá Tá aqui o boneco Aqui ó Tá aqui ó Aqui ó Tá aqui o boneco Eu não vou tirar o taco com o pé não Vai não mesmo Vai, vai e tem que ir Os dois que o presidente tomou Você não ganhou ainda? Ganhou ainda Ai, tirei duas Agora, agora... Você não vai pra nós mesmo? Não, agora é eu, né? Ah, eu é meu presente Agora é eu, então Eu fiz muito suspenso Eu pedi um beijo, né? Muito mais e muito leão Olha, eu mesmo Eu vou falar, essa pessoa Eu gosto muito leão Eu amo essa pessoa Eu conheço essa pessoa faz 3 meses Ah, eu não acredito É mesmo ele Cuidado de pesadelo Eu quero sair Ah, vem Eu errei Dá pra gostar Gente, dá uma foto Deixa eu começar Vai Vamos beber Sem sair comigo mesmo O meu amigo secreto Ele tem duas pernas, eu tolei o nariz Uma boca, dois olhos É homossexual Arrumou uma mulher de fachada Você, você tá disfarça O meu amigo secreto Disfarça, você tirou o meu papel Você tirou o seu seguinte Luz aí que tirou o meu papel O meu amigo secreto acha que é homem Mas eu acho que não é bosta, todo mundo Ah, muito antes de esqueça Meu amigo secreto é o Zéu E meu amigo secreto é o Zéu Deve ter um presente Eu gostei Eu gostei Ela tá roubou Ai, eu gostei do meu presente Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Ele só faz ele que ama Eu... Já deram a curtir Eu saí do vídeo também É, e eu saí com o Eric Ai, eu escutei o barulho que dia Ai, ai, ai Oh, pera ai, não abre não Apertiu de novo Nossa Pera ai, pera ai Apertiu